Os ditados populares constituem uma parte importante da nossa cultura e sempre estiveram presente ao longo de toda a história da humanidade. Eles são termos populares com significados morais, filosóficos e religiosos. Veja aqui algumas dessas expressões ou ditados populares. Bicho de sete cabeças. Tem origem na mitologia grega, mais precisamente na lenda de Hidra de Lerna, monstro de sete cabeças que, ao serem cortadas, renasciam. Matar este animal foi uma das doze proezas realizadas por Hércules. Significados de uso hoje. A expressão ficou popularmente conhecida, no entanto, por apresentar a atitude exagerada de alguém que, diante de uma dificuldade, coloca de limite-se a realização de uma tarefa, até mesmo por falta de disposição para enfrentá-la. Com o rei na barriga. A expressão provém do termo da monarquia, em que as rainhas, quando grávidas do soberano, passavam a ser tratadas com deferência especial, pois iriam aumentar a prole real e, por vezes, dar herdeiros ao trono, mesmo quando bastardos. Em nossos dias, refere-se a uma pessoa que dá muita importância a si mesma. Ver ou adivinhar passarinho verde. O passarinho em questão é uma espécie de periquito verde. Conta uma lenda que alguns românticos rapazes do século passado adestravam ao bichinho para que ele levasse no bico uma carta de amor para a namorada. Assim, o casal de apaixonados tinha grandes chances de burlar a vigilância de um paisão ranzinza. Hoje, significa estar muito feliz, apaixonado. Tapar o sol com a peneira Peneira é um instrumento circular de madeira com um fundo em trama de metal, seda ou crina. Por onde passa a farinha ou outra substância moída. Qualquer tentativa de tapar o sol com a peneira é inglóia, uma vez que o objeto é permeável à luz. A expressão teria nascido dessa constatação. Atualmente, um esforço mal sucedido para ocultar, masneira ou negar uma evidência. Santinha do Pauoco Nos séculos 18 e 19, os contrabandistas de ouro em pó, moedas e pedras preciosas utilizavam estátuas de santos ocas por dentro. O santo era recheado com preciosidades louvadas e enviado para Portugal. Hoje, a expressão se refere à pessoa que se faz de boazinha, mas não é. Mais vale um pássaro na mão que dois voando. É a tradição dos antigos caçadores. Eles achavam melhor apanhar logo a ave que tinham atingido de raspão antes que ela fugisse, do que tentar atirar nas que estavam voando e errar o alvo. Hoje, significa que é melhor ter pouco que ambicionar muito e perder tudo. Colocar panos quentes Em termos terapêuticos, colocar panos quentes é uma receita, embora paliativa, prescrita pela medicina popular, desde tempos remotos. Recomenda-se, sobretudo, nos estados febris, pois a temperatura muito elevada pode levar a confusões e a problemas daí decorrentes. Nesses casos, comprensas de pano encharcados com água quente são um santo remédio que faz baixar a febre. Hoje, significa favorecer ou acobertar coisa errada feita por outro. De pequenino que se torce o pepino Os agricultores que cultivam os pepinos precisam dar a melhor forma a estas plantas. Retiram os olhinhos para que os pepinos se desenvolvam. Se não for feita esta pequena poda, os pepinos não crescem da melhor maneira, porque criam uma rama sem valor e adquirem um gosto desagradável. Assim como é necessário dar a melhor forma aos pepinos, também é precioso mudar o caráter das crianças o mais cedo possível. Até a próxima aula, Educar Sempre! Nossa missão é socializar conhecimento. Se inscreva em nosso canal e compartilhe conhecimentos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho